Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte mostra que mais de 70% das estradas administradas pelo poder público apresentam graves riscos para os motoristas. E o pior, as rodovias sob administração privada também apresentam problemas em um quarto das concessões. Dirigir pelas estradas brasileiras este ano foi mais uma vez um desafio. É o que mostra a pesquisa CNT de rodovias. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, quase 62% da malha rodoviária do país apresentam problemas. Entre as rodovias privatizadas, quase 26% foram classificadas como regular, ruim ou péssima. Já entre as vias administradas pelo poder público, o índice salta para mais de 71%. A solução é investimento, só que nós estamos vivendo um momento em que a gente não tem dinheiro, o poder público não tem dinheiro. Para solucionar a deficiência encontrada hoje nas rodovias, seriam necessários mais de 82 bilhões de reais. Para esse ano, foi aprovado somente algo em torno de 5,8 bilhões do governo federal para investir em rodovias. Isso para a manutenção da malha, recuperação e também para a expansão de novos trechos. A pesquisa analisou os efeitos dessa falta de estrutura no consumo de combustíveis. Levando em consideração o óleo diesel, usado principalmente em veículos mais pesados e que percorrem maior distância, estima-se que mais de 950 milhões de litros foram consumidos de forma desnecessária. O prejuízo para os transportadores de cargas e de passageiros no Brasil em 2021 passou de 4 bilhões de reais. Qualquer defeito no pavimento ou qualquer problema no dimensionamento da via, como uma via com curvas excessivas, com um número elevado de rampas, rampas muito acentuadas, aclives ou declives muito acentuadas, isso faz com que a pessoa que trafegue, o motorista que trafegue nela tenha que fazer um grande número de frenagem e aceleração. Então isso aumenta o consumo de combustível. Tanto combustível usado sem necessidade também tem efeitos no meio ambiente. Os pesquisadores estimam que esse consumo extra tenha despejado 2,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Para neutralizar as emissões de gases apenas deste ano, seriam necessárias duas décadas de plantio de mais de 15 milhões de árvores. Para este ambientalista, além do investimento em infraestrutura das rodovias, é preciso melhorar o processo de escoamento da produção agrícola. Ele considera que os caminhões são os principais vilões do desgaste das estradas e da poluição. Uma saída é investir em biodiesel. A tecnologia no campo já está incorporada. A gente já tem hoje safras muito melhores, sementes muito melhores, mas isso termina ali na propriedade. Isso precisa estar naquilo que vai embarcar, no tipo de caminhão, no combustível que vai nesse caminhão, no processo de rodagem até o porto, ou seja, todo o processo, desde a semente até ela estar embarcando no navio. Não é possível que o país que mais exporta oleaginosa do mundo não consiga usar essa oleaginosa como combustível, um biocombustível.